A festa é sua, não tem hora pra acabar, vem ou vai Aqui, o que acontece comigo, pastoralmente, de vida, de tudo A gente conversa com a família inteira Então, é mais propício que se tem esse tipo de sentimento, né, Adriel De, poxa, eu vou lá, eu vou tirar satisfação pelo meu pai Porque, às vezes, a maturidade um pouco do adulto Faz com que ele saiba lidar com a situação, deixa o tempo agir Mas, às vezes, quando vai pro filho, o filho não aguenta muito Acontece comigo, então, meu pai não abre muita coisa, não Mas tem esse negócio de convenção de igreja, rapaz, isso aí Eu fico doido, mas, Adriel Bom, teve uma frase que eu aprendi com o pastor Bené Gomes Nunca mais esqueci O burro nunca aprende, o inteligente aprende errando E o sábio aprende vendo o erro dos outros Então, eu vi ele falar isso e eu nunca mais esqueci Eu cresci numa família, eu brinco, eu não nasci na igreja, nasci no hospital Mas eu cresci numa família cristã E, desde pequeno, meu pai pastor, com 11 anos eu fui pra África Então, isso não foi uma coisa nova, eu cresci nesse meio Eu confesso, quando eu era menor, sei lá, 9, 10, 11 anos Eu tinha essa coisa de, ah, isso aqui é meio estranho, eu não gostei disso Ou vou deixar de falar com o filho daquele pastor que fez aqui nosso com meu pai Mas a culpa não é do filho do pastor, não tem nada a ver Eu tinha essas coisas Só que eu fui vendo, eu fui crescendo, fui vendo que aquilo ali Eu fazer, eu deixar de fazer, não influenciar em nada Tem coisa ali que é a vontade de Deus e uma hora Deus vai mostrar o caminho, vai acontecer Mas nem sempre, a justiça de Deus é boa Porque a justiça de Deus é Jesus, ela justifica, salva e redime Você vê que aquela pessoa foi abençoada e você foi tão abençoada quanto ela Glória a Deus, a justiça de Deus aconteceu na minha vida e na vida daquela pessoa Então, eu não estou dizendo que é fácil Mas é isso que a gente aprende O quão importante, e isso eu acho fantástico E eu acho que essa deveria ser a ordem normal das coisas É importante filhos, os filhos principalmente saberem que o plano às vezes de vida de uma família Decorre de necessidades ou de decisões dos pais Porque hoje, e também não acho errado Mas por exemplo, hoje, e eu vejo isso como um fenômeno Por exemplo, a escolha de igreja de algumas famílias Não está baseada onde o pai e a mãe gostam, acham que é bom, que tem bom conteúdo É no filho, chega lá, não tem salinha para o meu filho Não, isso é um fenômeno novo É um negócio que eu já debati aqui, o pessoal falando Você não tem ideia, mas de 25 a 30% de uma igreja fica em uma igreja por causa da sua estrutura E principalmente, o que ela oferece para os filhos Então o cara chega lá, tem uma criança e não tem aniversário, muda de igreja Estou falando que isso é errado? Não estou falando que é errado Mas às vezes quando uma criança cresce entendendo que o centro da determinação O futuro do plano de uma família está nela Está tudo tudo Eu acho muito legal o que você falou, pastor Porque Efésios 5 fala daquela questão das esposas estarem submissas a um marido Essa questão toda Eu estava ontem em um debate, a mulherada ficou doida que sempre isso Mas vamos pegar uma coisa de uma forma bem interessante Toda família precisa ter uma missão Um senso missional Um senso de por que ser família Não quer dizer que você mora em outro país Não, é Mas eu acho bacana, no teu testemunho E eu evidenciei isso na minha vida e hoje É que você vê, cara Que Deus coloca nesse pai um senso missional Missional no sentido de uma missão no reino Assim como a minha de ser pastor, músico, viajar Hoje eu vejo todos os meus filhos de uma certa forma envolvidos nessa missão que Deus nos deu E minha esposa ao meu lado Hoje quando eu viajo Cara, quem segura a peteca da igreja é minha esposa Eu vejo uma solidez O pessoal pergunta, né Porque às vezes vem tocando, vem eu Meu filho é baixista, você já viu Ele esteve até lá, enfim Na igreja lá, tudo Aí o pessoal fala Pô, que bacana O teu filho é o baterista O outro é o baixista Que não sei o que É tão bonito isso Mas tudo isso começa lá atrás Em respostas como o senhor deu à sua esposa Que antes era a sua namorada Ó, eu tenho uma missão Um dia eu vou à África Ou seja, eu estou trabalhando nesse banco aqui Mas isso aqui é por um tempo Cara, quanta coisa estaria sendo evitada Quantas famílias hoje estão atravessando problemas Quantas esposas estão tendo que assumir Inversão de papéis A gente não falou disso aqui Mas inversão de papéis e tudo Por quê? Porque esse sacerdote chamado pai Ele não tem senso direcional Ele não tem senso de destino E por isso seus filhos também estão perdidos E fica todo mundo perdido Então a gente escolhe pelo berçário Escolhe pelo melhor conforto Porque isso tudo é uma aversão Aquilo que a palavra de Deus nos orienta Hey Tem quatro minutos Me fala aí você até aí E eu vou te deixar essa pergunta O que que tu aprendeu com teu filho ultimamente? Vai pensando Se tu lembra alguma coisa que tu aprendeu com ele Que tu não sabia Que ele te deu um toque Pra eu ouvir essa história Mas eu acho bonito isso Quando o filho não E até essas coisas assim De vindo de longe De vez em quando eu converso E eu sou que nem o meu pai Porque eu debato com ele E a gente sempre os dois acabam certos Embora cada um com... Em casa é a mesma coisa Porque eu sou assim Eu não saio errado não Eu não saio errado em discussão Nem ele Então a gente sai todo mundo certo Mas a gente aprende um com o outro Mas não quer dizer que aprendeu também Tem muito isso Mas eu acho legal essa construção De não pá Eu sei que eu vi isso aqui Às vezes até sobre a Bíblia Sobre igreja Sobre algumas coisas Eu gosto de discutir igreja Que a vida do meu pai E ele discute comunicação É muito do que a gente vive E acho que você não deve ser diferente não Não é diferente E eu gostaria de fazer um... Jogar pra você que tá assistindo aí Pai, dia dos pais passou ontem Será que você poderia chegar Pra sua família e perguntar Qual é o nosso alvo? Será que vocês teriam alvo em comum? Eu tive E eu posso te garantir Que em todos os problemas Que nós tivemos O que não... O que nos fez permanecer Com a família Foi esse alvo em comum Não foi fácil Não foi fácil Doeu? Doeu Tivemos problemas? Tivemos Mas esse alvo em comum Me seguiu Eu acho que no caso A minha família A família de vocês Do André que eu conheço também Então Isso eu tiro do meu pai E quero levar pra minha família também Isso é uma das coisas Que eu quero repetir na minha família Muitas coisas do meu pai Eu vejo Por exemplo Eu comecei a namorar Primeira coisa que eu falei pra minha namorada Olha Meu ministério Eu não vou abrir mão de nada Aí ela teve Ela mesmo que falou pra minha mãe Não é África não Não é África não Mas eu falei pra ela Isso assusta a mulher Olha África Não Mas essa era a resposta de Deus Se ela topasse isso Eu digo não É a pessoa certa É a pessoa certa E isso eu aprendi com meu pai E com certeza Eu vou levar pros meus filhos Porque É um alvo em comum E esse alvo em comum Acontece o que acontecer Mil cairam à tua direita E dez mil à esquerda Você estará em pé A tua família vai estar em pé É isso que eu Só me fala do ET aí Eu tô com dúvida É porque Ele anda vôo de bicicleta Essa discussão é o seguinte O que que quer dizer extraterrestre É quem vive fora Quem não pertence a esse mundo Demônio e anjo É desse mundo? Não é É de outra criatura Então Tudo que eu vejo desse sobrenatural Aí eu não vou entrar em detalhes Mas eu digo É ET É ET sim Existe ET Eles são demônios e anjos Essa é a minha difícil É o espiritual É o espiritual É verdade É verdade Tem gente que fala que até nós Não somos desse mundo Eu sou ET também O que que tu aprendeu por último Só pra gente terminar um minuto O que que tu aprendeu Ou tá aprendendo com eles? Cara Repertório nosso novo É tudo com eles Banda nova é tudo com eles Música com eles de novo Eu acho que Essa contemporaneidade Que eu reconheço Que ele me atualiza Ele me deixa mais novo Cobrou um país Essa música Essa batida Tá passada Vamos nessa aqui Os arranjos Não, não Pai Isso tá meio out Não tá legal É out É Gente Obrigado pela presença Obrigado Alexandre Pela tua presença Obrigadão queridão Pela tua presença Aqui na Transa Geral Adriel Pô, valeu Pastor Moisés Muito obrigado também Conhecemos a família Amamos vocês Eu espero que vocês tenham gostado Olha, que bate-papo gostoso Bacana Eu acho que Tomara que tenha provocado Também conversas Com você e com o seu pai Você tá no sofá Tá nos assistindo Vai chegar em casa Conversa com o seu pai Tá aí o desafio que o Adriel colocou Qual é o nosso alvo? Cobre do teu pai Pai, tem algum alvo? O que que o senhor quer da vida? Pra onde o senhor tá indo? Onde o senhor espera que eu chegue? É legal ter um alvo Né? Porque eu acho que dá sentido pra vida Eu nasci Será que você pode bater no peito E falar assim Eu nasci pra isso Eu tenho muito claro Por que que eu nasci Tô até fazendo já isso Né? E eu acho interessante Todo mundo perguntar por quê Porque isso vem do pai mesmo Acho que quem me apontou O local Por onde eu deveria E estou Foi meu pai Acho que A Bíblia não fala sobre isso Tu aponta Quem aponta é o pai E solta a flecha O resto Ventos Deus Chuva vai dizer Se vai pro mal ou não Mas quem tem que apontar E soltar a flecha É o pai Então tá aí A nossa responsabilidade Feliz Dia dos Pais Espero que vocês tenham gostado Desse programa Tenha sido edificante Pra sua casa Muito obrigado Pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Atenados na Geral Tchau, tchau Atenados na Geral Se joga, se joga, se joga, se joga Amanhã Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Tchau, tchau 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 Tchau